E ontem, domingo de carnaval, a ministra Margarete Menezes fez uma declaração à imprensa e falou sobre a importância da recliação do Ministério da Cultura para a festa popular. Uma das metas é ampliar os projetos beneficiados pela lei de incentivo à cultura. Escolas de samba, trios elétricos, blocos de rua. De norte ao sul, o carnaval ganha as ruas do país no mês de fevereiro. E toda a alegria da festa popular também faz girar a economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o carnaval desse ano deve movimentar cerca de 8 bilhões de reais. E com a recriação do Ministério da Cultura, a festa popular deve receber ainda mais incentivos. Foi o que anunciou nesse domingo, no Rio de Janeiro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Iremos buscar sensibilizar cada vez mais as empresas e a sociedade para perceber as vantagens de investir na cultura do nosso país. Viabilizaremos ações que façam chegar os recursos necessários. A descentralização das leis de fomento à cultura e o diálogo que estabeleceremos com as empresas para cativar mais apoio e investimento de ações do setor cultural já são metas traçadas do próprio Ministério. Durante o pronunciamento, a ministra Margarete Menezes diz que as escolas de samba do Rio de Janeiro Mangueira e o Niso da Tijuca, que apresentaram projetos para o governo federal, vão receber recursos via lei de incentivo à cultura. No próximo ano, o objetivo é ampliar esse apoio para todos os estados do país. Nós queremos agradecer ao Ministério da Cultura, que se disponibilizou o tempo todo, e nos ajudar a poder possibilitar que essas parcerias via lei Rouanet pudessem ser concretizadas, que é um recurso extremamente importante para que conseguimos colocar um carnaval mais grandioso ainda na Marquês de Sapucaí. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os investimentos na cultura ajudam a incentivar o turismo. No carnaval ganha o dono do hotel, ganha o motorista de táxi, ganha o dono do restaurante, ganha o cara que vende o churrasquinho ali do lado do sambódromo e ganha todo mundo, e ganha o povo que vai para a rua construir o país que a gente quer para os nossos filhos e para os nossos netos. A Embratur será parceira da cultura brasileira. A Embratur tem na cultura um dos grandes instrumentos de promoção do Brasil.